O 3º Batalhão de Polícia Militar de Ribeirão realizou hoje à tarde a formatura de 1.151 alunos do ensino fundamental. Os adolescentes participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência e receberam orientações. Na solidariedade, o batalhão celebrou 86 anos e reuniu estudantes e representantes de mais de 10 escolas estaduais. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, o PROERD, é um programa muito importante que a Polícia Militar tem desenvolvido no interior e na capital há muitos anos. Nós estamos hoje formando 1.151 crianças de 14 escolas da rede estadual e também uma escola da área privada, que é a Fundação Senha Junqueira, e no segundo semestre teremos mais escolas. Estão passando educação, respeito, aprendendo a respeitar todo mundo. Falando que não pode usar o uso das drogas, que é muito ruim, pode dar vários problemas para a sua saúde.